Os achados mais surpreendentes Todos nós encontramos coisas quando estamos na rua, no trabalho ou na casa de parentes. A graça disso, com certeza, está no fato de descobrirmos o que é aquilo, quem usou, para que serviu. Nessa linha, é comum encontrarmos coisas antigas nas casas de nossos avós. Mas itens que remetem a histórias fantasiosas contadas por seu avô, só a família Lopes pode descrever a experiência. Ou então, algo que perdemos durante uma faxina ou uma reforma, mas não uma carteira perdida por um estranho há mais de sete décadas. Essas histórias se deixaram intrigado? Então assista o vídeo até o final e não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever. Família encontra tesouro pirata no sotão. Os netos da família Lopes, Mike e Maria, sempre gostaram de ouvir as histórias de pirata contadas por seu avô. Quando crianças, as histórias envolviam seu bisavô, Ernesto Lopes. Mas eles nunca acreditaram muito em seu avô. Pensavam que as histórias eram fantasiosas demais. Até que depois da morte de seu avô, em uma limpeza rotineira do sótão de sua casa, a neta Maria encontrou um baú antigo com itens misteriosos que deixaram o casal de irmãos chocados. Maria encontrou uma pequena caixa com itens no mínimo suspeitos. Um mapa antigo de Tampa, cidade da Flórida, nos Estados Unidos, que descobriu-se tratar do século 30, e também moedas portuguesas e espanholas do século 18. Mas isso não foi tudo e nem foi o que realmente chocou os irmãos. Junto do mapa e das moedas, havia uma mão preservada usando um anel. Acredita-se que este anel é da mesma época das moedas. Ou meu bisavô fez a melhor, mais elaborada pegadinha que Zé ingestiu e nunca contou para ninguém ou ele realmente achou um tesouro. Realmente não tem como saber qual é caso. Com Tomaria, a família acredita que a mão pertence ao famoso pirata José Gaspar, da Bahia de Tampa. Embora não saiba o que fazer com os achados, já os trata como um tesouro de família. Carteira de 71 anos O Talent Factor Tour, que foi construído em 1928, ou Teatro Fábrica de Talentos em Português, é um clube de comédia em Nevada, nos Estados Unidos, no qual, em 2016, o seu dono, Larry Sloan, encontrou uma carteira de plástico muito antiga durante reformas no seu estabelecimento. Como era de plástico, logo pensei que era uma carteira de criança. Eu não sabia o quão velho seria, contou Larry. Os itens encontrados foram realmente surpreendentes. Alguns tão antigos que não poderiam nem serem reconhecidos. Encontraram selos de alimentação da Segunda Guerra Mundial, o que por si só indicaria se tratar de uma carteira já bem antiga, já que a guerra terminou somente em 1945. Encontraram também um cartão de escoteiro com as bordas esfarrapadas e rasgadas, com uma ilustração muito antiga, além de fotos. Algumas irreconhecíveis, já que estavam muito desbotadas. Porém, outras em ótimo estado, em especial a foto de um rapaz. No entanto, o que realmente levou Sloan às conclusões sobre a data e o dono foram um calendário. Para sua surpresa, datado de 1944, 72 anos antes, na época do achado. Além de uma identidade escrita à mão, Larry conta que ficou muito chocado ao descobrir essa identidade escrita em tinta azul. Além de que o número telefônico do dono só tinha um único dígito. Sloan usou suas habilidades como antigo investigador para encontrar Clary, Max Lodge, o dono da carteira, e perdera quando ainda era um jovem rapaz de apenas 15 anos. Blikshaw, já com 85 anos, inicialmente pensou ser apenas um trote. Sloan conta que o senhor disse não haver perdido sua carteira. Mas quando ele disse tratar-se de uma carteira perdida há muito tempo, Clary questionou se seria uma carteira de plástico, uma coisa muito especial para a época. Esse foi o diálogo entre Larry e Clary, até que o dono da carteira perdida acabou por concordar em encontrar-se com Sloan. E para sua surpresa, também confirmando que realmente se tratava da sua carteira perdida há muitos anos. E aí, gostou do vídeo? Que tal fazer uma maratona de vídeos? Até a próxima!